Vejam só onde eu estou, June's Place em Chidengal, que lugar relaxante, olhem só a vista. Iyesu wani kate kisaka, loko mune vana nani tsaka, Iyesu wili niyanga, loko mune vana nani kwiranyana, Iyesu wani kwirisaka, loko mune vana nani famba, Iyesu anifambi saka, adakuna umakajani. Iyesu wani kakamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam A CIDADE NO BRASIL